Salve, salve, Stalkers! Está à procura de um jogo de sobrevivência, mundo aberto, multiplayer e hardcore? Então hoje eu vou apresentar Deadside. Eu sou Chosen e bem-vindos ao canal ChosenBR. Deadside é um jogo de tiro multiplayer hardcore com um grande mundo aberto. O game coloca você em um ambiente de jogo realista, cheio de desespero e sem esperança. Ele também tenta manter o equilíbrio entre o combate entre jogadores e NPCs e o sistema de sobrevivência. O universo do game não tem ideias como zumbis ou anomalias, sendo assim, concentrando a atenção do jogador em aspectos realistas. O mundo de Deadside terá um tamanho cerca de 225 km², contendo estradas, rios, florestas densas, ruínas e cidades abandonadas. Além de outros jogadores, o mundo do jogo é habitado por vários NPCs, hostis e amigáveis. Caso você frequente a floresta, você pode enfrentar uma gangue de canibais. Lidar com esse grupo, você pode acabar virando o almoço deles. Que delícia, cara! Existem grupos de errantes vagando pelo mapa, tentando sobreviver em um ambiente hostil. Ao se encontrar com esses grupos, o resultado só depende de você. Nesse mundo, existem diversas missões que podem prender sua atenção no jogo por horas e horas. Podemos ver as quests no mapa, verificar onde os bandidos armados estarão atacando, ver onde a caixa de ajuda vai cair, entre muitas outras coisas. Ao explorar o mapa, sempre fique atento com as forças de segurança e canibais que ficam andando pelas florestas, estradas e aldeias abandonadas. Os eventos e missões não têm limites de jogadores, ou seja, você pode acabar entrando em um grande conflito, tendo que brigar com NPCs de um lado e outros jogadores do outro. Esses tipos de batalhas podem continuar por horas. Mas, não se esqueça que o esforço vai valer a pena. Ao término de sua missão, você pode pegar grandes prêmios como armas, coletes táticos, guile suíte e muitas outras coisas. A empresa que desenvolveu o jogo, Bad Pixel, informou que o sistema de combate é deixar o mais próximo da realidade, ou seja, tiro na cabeça é morte. Mas você pode reduzir esse dano com equipamentos mais avançados, como capacetes e coletes. Existem, no momento, 19 tipos de armas no jogo. Em futuras atualizações, será incrementado mais armas, equipamentos, acessórios, roupas e expansão do mapa. Agora vamos falar um pouco sobre o comércio e zonas seguras. Atualmente, existem duas zonas seguras, onde um mandarilho como você pode descansar, comprar armas, munições, comidas, bebidas e também pode bater um papo com outros jogadores. Existem também cofres, onde você pode guardar seus itens valiosos. Para aqueles jogadores que adoram construir bases, o jogo tem esse sistema. Ao criar elas, você pode se abrigar, guardar equipamentos, armas e muito mais. Atualmente, no acesso antecipado do jogo, as bases são invulneráveis, ou seja, não podem ser invadidas. Em futuras atualizações, terá um sistema de invasão de bases. O jogo também tem o sistema de esconderijo, Stash, onde você pode guardar equipamentos em pontos estratégicos, para algum tipo de combate ou missão. Você também pode usar esse Stash para guardar coisas, caso você esteja cheio. Se você gosta de jogos de mundo aberto, sobrevivência, multiplayer e hardcore, não deixe de jogar Deadside. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostou, deixe aquele like, se inscreva, porque isso vai me ajudar muito. Caso queira fazer alguma doação, chave Pix e outros métodos, na descrição. Valeu e good hunting stalkers! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.